Falando do grupo que está organizado aqui no Paracambi, mas em regra, em regra, a maior parte das pessoas que procuram a doação é desse perfil de meninas até 5 anos de idade. Em regra geral, as pessoas têm essa tendência. Então, isso é o que é dito, é a regra que é estabelecida pelo CNJ. Quando você olha lá e vê que essa conta não bate, que tem, não sei o número certo, mas 30 mil habilitados e 5 mil crianças aptas para adoção, por que esse número não fecha? Então, diz-se que é por conta de que o perfil é esse. Os pretendentes estão somente aguardando por esse perfil e esse perfil demora muito. Então, por isso essa longa fila de espera. Mas a maioria não é assim, porque sim. Existem muitos grupos virtuais e nesses grupos virtuais você verifica realmente que os perfis são muito diferentes do que é dito, como esse o determinante para a demora da adoção. Uma pessoa hoje, um casal hoje, que queira adotar uma criança, qual seria a principal fonte de informação? E se ainda a justiça não tem restrições para casais ou afetivos? Você tem informação sobre isso? Então, não tem extinção. A adoção é afeto, é amor. Então, independe de qual é a constituição familiar. Podem ser dois pais, duas mães, não importa. Pode ser só, o que a gente chama de adoção monoparental, só um pai ou só uma mãe. Então, a constituição familiar não importa, desde que tenha afeto. Não, não importa.